Quem não gosta de ter em casa produtos de qualidade, né? Eu vou perguntar uma coisa, quem é que não gosta de coisa boa, né, Lourinho? Ah, todo mundo gosta, né, Ana? Por isso é que, assim, ó, é gostoso falar dessa família aqui, produtos da Zaelle, que dão gosto de fazer e gosto de comer. O Brasil inteiro já experimentou e aprovou, viu, Lourinho? É verdade, eu, por exemplo, adoro arroz da Zaelle, é sempre soltinho, na Maria, e essa farofinha é uma delícia no churrasco. E a pipoquinha? Fala sério. Ah, a Zaelle ama o que faz há mais de 40 anos, é uma família mesmo. E leva até você uma linha com mais de 200 produtos de primeira. Não dá nem pra falar de um ou de outro, porque, olha, são 200 produtos. É muita coisa. Quando você preparar aquele almoço pra família, procure no supermercado os produtos Zaelle. Você vai, inclusive, o Zaelinho tá sempre por perto ali. É mesmo. Você vai adorar, pode confiar, né? E quem deu essa dica, né, que nós estamos trazendo aqui hoje, foi o nosso amigo Zaelinho, que é o gato mais fofinho do Brasil, pra te alertar e falar, olha, é bom mesmo. Pode confiar que vale a pena, né?